Muito bem senhoras e senhores, vamos falar bem da IRB hoje, uma oscilação positiva de mais de 20%, fechamento em 7,84, 7,74, então sim, tocou ali no 6,45, se não me engano que era a média dos vendidos nessa região aqui e um baita de um quendo de alta. Então bem-vindo à mega volatilidade, IRB apresentando oscilações homéricas, para dizer o mínimo, eu trouxe para vocês que nos vídeos passados, de segunda e de domingão, o BTC dela está ainda na casa dos dois dígitos, 11%, aqui eu tenho dia 7, não tenho hoje, hoje é muito importante acompanhar o BTC, ou seja, amanhã quando a B3 atualizar, e o site que o Trade Hunter também, vai ser muito importante, por quê? A média do preço do BTC está em 6,40 e alguma coisinha, e hoje o Price Action foi até lá, a mínima aqui do preço foi na região dos 6,40, 6,50, então é interessante ver amanhã se houve algum tipo de desova, se a gente tem uma diminuição do BTC, eu tenho histórico aqui, a média está em 6,45, dia 7 do 10, média do preço do BTC ali, preço médio está em 6,45, e o preço, como vocês podem ver, da ação, tocou exatamente lá, então hoje é um dia bem importante, na minha opinião, para ver como que foi o andamento dos contratos de venda, se o pessoal aproveitou para vender mais nessa alta, ou se ficaram à toa, e principalmente, o principal sinal para alta seria uma liquidação do BTC aqui, o pessoal deixando tudo na mesa, a mínima foi em 6,30, 6,30 por ali, tá, pois bem, mas os pontos dos vídeos anteriores e do Domingão, principalmente todo domingo eu falo sobre a Ibre, continuam os mesmos, tá, nesse vídeo eu vou falar do Itaú e do Bradescão, tá, os pontos da Ibre continuam os mesmos, região problemática continua sendo essa aqui do IPO, tá, tá, precificação praticamente nela, tá certo, aqui em 8,86, 9,20, 8,5, 8,86, e 86, como eu falei, né, é região ruim, tá, como vocês podem ver aqui, Price Action não quis sair daqui muito facilmente, tá, por enquanto, de baixo para cima é resistência, se nós fizermos o rompimento, ups, se nós fizermos o rompimento, tá, a única parada que eu vejo, 10,62, rompeu 10,62, 12,28, e aí a gente vai andando descadinha aqui até 19, 17,60 aqui, que é o último Circuit Breaker, é onde eu estou tomando como base, tá, os estudos, esses estudos, principalmente de FIBO, né, que me deram aqui o alvo por enquanto longe, tá, e que pode virar piada aqui em 4,76, 4,68, tá, então é isso, galera, IRB, muito interessante, eu acho que dá uma sobrevida, vejam aqui um aumento de volume bizarro, nos últimos 3 dias, então sim, temos, temos volatilidade a se esperar, tá bom, mas os pontos continuam os mesmos aí, eu estou curioso só para ver realmente se vai houver desova de BTC, se a gente vê uma diminuição do BTC homérica aqui, tá, pela metade, assim, seria legal, um belo sinal. Bom, bancos Itaú, tá, você que é acionista do Itaú, então o que eu tenho, faz tempo que eu não falo do Itube, né, da Itaú eu falo todo domingo, então eu tenho aqui uma LTB Mandrake, que eu excluo aqui, essa cabeça do ombro, cabeça ombro serveró aqui, né, um ombro bem serveró aqui, tá, e tem uma LTA, nem tão Mandrake assim, né, mais perfeitinha aqui, tá, com 5 toques basicamente. Quais são os pontos do Itube, para você aí, é o 24 e 69, tá, 24 e 69, e 26 e 21 são a região, representam a região para mim, de maior equilíbrio, pós março, tá, foi resistência aqui, foi resistência a colar, rompeu, foi suporte, 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 e depois não aguentou, rompeu para baixo, resistência, resistência. Então, 24 e 69 é a primeira parada e única para mim, depois 26 e 21, tá, rompeu o 26 e 21, aí abre para o 28 e 78, a partir do momento, na minha opinião, que rompeu o 28 e 78, aí volta a ter uma tendência mais de alta, bem mais de alta do que de queda, porque realmente essa região aqui dos 24 e 69 e 26 e 21, se vencida, tá, foi vencida, que é bem verdade, não conseguiu sobreviver, mas nós estávamos nesse momento aqui em agosto, tá, resultados, provisões, agosto não é um timing bom para o mercado de ações, tampouco maio, é que esse ano aqui, março foi pior do que maio, então deixou maio meio ofuscado, tá, me parece que se voltar aqui, voltar lá no final do ano, rush natalino, o timing é melhor para o mercado de ações, né, levando em consideração o produto, tá, ações, produto financeiro, ações, certo, então esses são os pontos que estão até a linha para vocês aí. Bradescão, eu já falei, Bradescão eu falei mais aqui no canal, então os pontos já estão mais atualizados, nem precisei mexer no gráfico, 19 e 35, continua sendo suporte, temos aí um ombro, cabeça, ombro se formando, oposto, ombro, cabeça, o COE, né, invertido, oposto é boa, tá, principal região do Bradesco, 22 e 36, tá, eu acho que fica mais nítido essa região aqui, a partir do momento que a gente conseguir vencê-la, tá, de novo, venceu aqui em agosto, tá, e até deu um sinal aqui bom, só que aí não aguentou, veio agosto e venda, tá, se voltar para cá em novembro, pós eleição americana, vamos dizer que o mercado precifica como positiva, seja lá quem for eleito, tá, o timing do mercado para compras é melhor no rush natalino do que em agosto, tá, então produto, levando em consideração, contextualizando o produto, tá, nem levando em consideração o setor financeiro que está apanhando, e a única parada que eu vejo para o Bradescão, se ele der um sinal igual deu em agosto, tá, certo, tá, é 26 e 77, certo, depois 30, bom galera, fico por aqui, eu fiz questão de fazer esse vídeo porque, né, o último vídeo da IRB foi aquela queda homérica, então para ninguém, ou vocês, lógico, podem achar qualquer coisa, né, mas para não achar que estou gorando, papel X ou Y, quando sobe bastante, vou falar também, e no caso da IRB, estou curioso, pessoalmente, né, curioso, preço médio, BTC, 6,46, uma forte oscilação direto para lá, tá certo, quero ver como que foi a movimentação nos contratos de venda aqui, se teve um squeezeão, tá, e, bom, quem sabe a gente não tem na IRB algo que não se repete desde de março, que é ali uma conclusão de pelo menos um pivô de alta, A, B, igual a CD, 9,93, eu tenho resistência em 10,62, tá, essa região é a principal região lateral do ativo, tá, que fica brigando aqui, ups, mudar de cor aqui, tá, essa região aqui, branco, Bruno, aí, essa região aqui, certo, galera, bom, fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, a gente está chegando aí a 100 mil inscritos, agradeço todos vocês que participam aqui do canal e que me ajudaram, tá, a crescer, né, sem vocês eu não ia crescer jamais, primeiro por ser um mané em marketing e dois porque realmente nunca, nunca fiz nenhum tipo de publicidade aqui para o clube, vocês são responsáveis 100% aí por passar para amigo, amiga, mãe, pai, tia, inimigos também, por quem não, quem acha que eu só falo pé trocado, aqui vocês passem para os inimigos também, que aí sempre vai estar do lado oposto, de qualquer maneira, um abração, galera, obrigado por tudo, nos vemos amanhã no cafezão, tá, até amanhã, tchau, tchau. Muito obrigado a você, até ficar até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá, sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo, e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro, e se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo, me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.